Bom dia, bom dia. Aqui, de repente, você pode pensar que quem manda no quintal é ela. É ela. É você, Luna, que manda no quintal? É. Pode pensar que é ela. Luna, olha aqui. Negona. Ela foi beber água. Eu que não mando, né? Já viu que eu não mando, que eu chamei e ela não veio. Tá pensando que é ela que manda no quintal? Então, vamos ver. Vamos descobrir. De repente, é ela mesmo que manda no quintal. Negona, você que manda no quintal, é? É? Você que é a dona do quintal, para de bater no minhas plantas. Olha o rabão batendo no minhas plantas. Aqui, você tem que andar dizendo para não bater com a cara nas plantas, beleza? Bora lá. Vou mostrar quem é que manda nesse quintal. Ela fica derrubando minhas plantas aqui, ó. Minha mesinha aqui, né? Que eu fiz. Mesmo só com plantas. Eu nunca rei terra, virou uma mesinha só com plantas. Olha que beleza. Você quer que a nossa sustentabilidade para a vida, tá beleza? Para a nossa sustentabilidade para a vida. Cebola africana, linda, mas a cebola africana também não manda aqui no quintal, não. Vamos ver umas orquídeazinhas aqui, ó. Espalhada por aí. Uma vandinha ali, dentro da caixa. Lá em cima umas catleias. Lá longe, uns dendobros floridos. E por aí vai. É que essas florzinhas lindinhas aqui. Que eu vergonhosamente esqueci o nome. Esse vaso aqui, que eu acho que ele é top da galáxia. Tem duas vandas nele. E aí tem lágrimas de bebê. Tem epidêndrom. Tem várias coisas aqui, hein? Mas não é um vaso, é só um monte de coisa ali, um monte de planta. Aqui é aquele cataceto. Não é o negro, o meu sonho é um cataceto negro. Não, não é meu sonho, é um dos meus sonhos. Aqui é um ripsales. Mais cebola africana. Aqui um hipoméia esqueleto. Aqui um cactos melancia. Mais ripsales. Aqui onde é que é o meu esqueleto, tá? Ali um vaso sanitário cheio de espada de São Jorge e Santa Bárbara. E lança de São Jorge. Né? Vamos voltar na mesa. Olha os beijinhos. Eu adoro beijinhos. Sou eu que gosto. Tem essa mambaia aqui embaixo, ó, pelo chão. A casa bananeira. Eu corto as bananeiras, mas insisto em crescer. As marantas. Ai, aqui eu mostro a descante. Aqui é uma jiboia daquela gigante, que ainda não tá gigante.